Olá, que tal? Oi, gente! Olha só, eu tô aqui no meu closet, como eu prometi pra vocês que eu ia mostrar esse espaço da minha casa Só que demorou um pouquinho, gente, porque eu sou uma pessoa que eu não sou muito organizada, entendeu? Então eu pedi socorro ontem pra uma amiga minha, pra Antonelli da Governésia, ela que faz essa organização Que vocês estão vendo tudo, assim, tudo bonitinho, que vocês vão falar Nossa, como a Tiziane é organizada, é virginiana? Não, ela é geminiana E geminiana, já viu, né, gente? Você vai tirando a roupa e vai, não, eu não sou assim também Não sou aquela que joga as coisas, mas eu sou aquela pessoa que deixa pra depois Amanhã eu arrumo, amanhã eu arrumo e assim vai Hoje eu consigo me achar, gente Eu sei onde tá minha regata, eu sei onde tá minha calça, minha vestida, entendeu? Geralmente não é muito assim Mas vem pra cá, então, soma de palmas pra Antonelli! Oi, 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 oi Tudo bom, meu avô? Oi, oi, todo mundo! Gente, a Antonelli tem uma equipe super eficiente Que ficou aqui organizando meu closet Eu quero ver quanto tempo vai durar Não, gente, é brincadeira Ela ensinou até, elas ensinam pra gente Ensina também pras nossas funcionárias Porque daí consegue manter, né, Antonelli? Com certeza! E vocês hoje vão ver, então, como ficou esse trabalho Vamos mostrar, Antonelli? Então, como que a gente, a gente começa por onde? Pelas camisetas? Vamos, vamos começar pelas camisetas Então, essa parte aqui das camisetas, como é que a gente fez? Deixamos aqui, esse closet de cá, mais informal Então, nas gavetas temos as roupas de ginástica Meias Aqui as meias, olha que bonitinho, olha Tudo organizadinho Com cor, pretas, coloridas, brancas Aqui outro tipo de meia Essa de dança, né? É polanha É polanha, que é pra gente fazer a ginástica Ó, então aqui Tudo separadinho, dobradinho São todas aqui roupas de academia, ó É Olha só Da academia, casaquinho de academia Vamos fechar Aqui Aqui os tops E aqui as calças Então, aqui eu sei que tem as regatas Aqui eu sei que tem as camisetas mais informais Aqui tem bores Aqui manga comprida Então a gente separa aqui os shorts, né? E aí eu quero também depois mostrar o truque pra vocês De como a equipe da Antonelli consegue dobrar as camisetas, gente Porque imagina que eu vou conseguir dobrar assim a camiseta Isso aqui é um gabarito que a gente usa pra fazer as dobras Mas você pode fazer um gabarito em casa Você pega um papel rígido, um papel cartão E você vai cortar ele no tamanho que você quer que seja a sua dobra No caso, esse é pra esse E esse aqui é maiorzinho pra malha Então, você tem lá a sua prateleira E aí você vai verificar quantas roupas você tem que colocar ali Primeiro você distribui, depois você verifica o tamanho E aí você corta Aí é super simples fazer a dobra, olha só Aqui mesmo, ó Tem um passo a passo Você coloca no centro Dobra de um lado Dobra de outro Puxa para cima Virou E pronto Eu geralmente eu faço assim Aí eu pego no meu peito mesmo, faço assim Tá tudo certo, não tá pronto? Não, não tá pronto Rose, traz aquele negócio da cartolina Pra gente mostrar como funciona Também conhecido como gabarito de roupas Vem cá, Rose Gente, essa é a Rose Como que dobra uma camiseta Assim, nessa cartolina Gente, vocês cortam, ó Como se fosse uma cartolina Vamos ensinar a dobrar Aqui também é cultura Além de você conhecer o meu closet Você vai saber como dobrar uma roupa Vai Ó, ela já tem a prática, né? Mas, ó Ó, bonitinho Quando você fizer isso É melhor você fazer numa mesa Numa cama Um lugar assim Pra te dar mais estabilidade Mas a Rose é tão fera Que ela faz até assim Ó Aí puxou a cartolina, gente Puxou Ó Já tá pronto Ó Isso é vida, né? Compre a cartolina Ó, a cartolina facinho É isso aí Se você precisar, por exemplo Pegar essa camisetinha aqui Pega um monte inteiro Coloca do ladinho Tira as que estão em cima E pega a que você precisa E aí depois Você volta o seu monte pro lugar Eu achei que... Eu já... Puxa Não, mas realmente É pra manter organizado, né? É organizado Pra manter Agora aqui, ó Vou mostrar Aqui tem meus casacos Ó, meus casacos aqui De inverno Bonitinho e tal Né? Quando tá inverno e tal Mais bonitinho Mais laserzinho assim Aqui os de festas Né? Que são os blazes mais de festa Ó, essas coisas, né? Mais chiquinhas assim e tal E aqui a gente tem as calças Então aqui tudo é calça E calça Aqui é calça jeans Aqui é calça mais social, né, Antônia? Exatamente Exatamente Dividido por couro, ó Pra ficar mais fácil de achar É, mais claras aqui Mais verão Aí aqui vai indo mais escuro Pro inverno Aqui tem meus vestidinhos Curtinhos assim Não tão longos Aqui os casacos de mais inverno ainda Uma coisa interessante A gente podia ter colocado os cintos ali Mas eu prefiro colocar na caixa, né, Antonella? Então aqui a Antonella colocou numa caixa todos os cintos Até bacana pra quem não tem esse pendurador de cinto Eu coloco todos aqui porque eu prefiro do que ficar pendurado Que eu acho que visualmente fica muito feio, né? Fica poluído, né? Fica poluído E aí uma dica que eu vou dar pra vocês, ó Se você pega um cinto, por exemplo, de couro E você quer colocar ele numa caixa Então, o que você faz pra não marcar? Quando ele tem... Quando ele é de couro, você pode amarrar ele assim Enrolar, na verdade, né? E deixar ele abrir sozinho Esse tamanho aqui é o tamanho que você vai colocar na caixa Porque aí ele não vai se danificar Aqui os tênis Aqui tem todos os meus tênis, né? Se você não tem muito espaço, o segredo é colocar tudo em caixa, né? Colocar em caixa A caixa, ela substitui as gavetas Sem contar que deixa lindo, né? É, lenços, pastuinas Bom, essa parte então vocês conheceram E eu vou mostrar pra vocês o outro lado Que seria o lado do homem, mas continua sendo o meu, entendeu? Vem pra cá, Antonella Vamos lá Tchau Tchau